Bom, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês como apontar o lápis dermatográfico pra ele ficar assim, sem usar o estilete. Nós vamos puxar a cordinha dele, até o espacinho pra poder puxar ele pra descascar. Eu já descasquei ele, eu vou segurar o lápis aqui e vou riscar no papel, assim, de um lado. Ficou assim, e vou, do lado que eu risquei, eu vou apertar, que ele desgastou, e vou desgastar desse lado agora. E ele vai ficar igualzinho, como se eu tivesse passado estilete nele, ó. Uma dica pra quem não tem estilete, ou quando vai passar estilete ou a faca, não consegue fazer certinho, ó.